Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação Mas a pessoa com quem você se associa diz muito sobre o lugar onde você vai chegar Como assim, Gabriela? A Bíblia diz anda com o sábio e serás? Anda com o tolo e serás? Quer ser mulher de Deus? Anda com uma mulher de Deus? Quer ser um homem de Deus? Cola com o homem de Deus Quer ser um jovem cheio? Larga essas amizades que não presta E cola com alguém que gosta do poder de Deus Quer ser alguém diferente? Cola com alguém diferente Andarão dois juntos Se não tiverem como um acordo Solta todo mundo que te atrapalha E cola com quem quer o que Deus tem para a tua vida A partir de hoje eu vou andar com gente cheia Gente que entende o que Deus quer fazer comigo Gente que entende o chamado dEle na minha vida Pedro e João Quero orar Quero orar, mas eu gosto de pecar Então sai fora Que isso não é proximidade para mim não Quero jejuar, mas eu estou afim de lanchar Então pode ir sozinho meu querido Que eu vou seguir o propósito que Deus tem comigo Vamos para o culto de oração Ah, tem um passeio legal Pode ir sozinho Eu vou atrás de quem quer entender o que Deus tem para a minha vida Eu aprendi uma coisa Eu vou dizer Eu nem falaria isso Mas o Espírito me manda dizer O diabo sabe como destruir o plano de Deus na vida de alguém Como, Gabriela? Ele só precisa colocar uma pessoa errada no teu caminho Eu não preciso de mais nada, pastor A pessoa vem Hum, oi E aí você não está entendendo? Porque ele não vem com cara de diabo Ele vem dizendo Eu sou amigo Lembra de Sansão? Eu te amo, Sansão Te amo para sempre Conta para mim qual é o segredo dessa força Oh meu Deus Conta para mim qual é o segredo dessa força Sansão está dizendo Não posso, não posso Mas está perto da pessoa errada Até que um dia ele não suporta E ele diz É o meu cabelo Ela corta o cabelo dele E diz Aí vem os filhos teus E ele levanta dizendo Agora eu vou acabar com tudo Só que o texto diz E mal sabia ele Que o Espírito Havia se retirado dele Ele ainda era o Sansão? Era Só que a diferença é que ele era o Sansão sem o Espírito Você precisa entender Que quando acabar isso aqui O diabo vai tentar semear no teu caminho Alguma coisa para desmistificar Para desconstruir tudo que o Espírito construiu aqui Mas pela palavra do esclarecimento hoje O Senhor vai te munir de armas E uma delas é que ele vai abrir tua visão Você vai ter discernimento para entender Quem tem que ficar e quem tem que sair Você vai ter discernimento para entender Quem pode chegar e quem não pode chegar Você vai ter discernimento para entender Quem é e quem não é Deus está dizendo Não deixe ninguém atrapalhar O que eu tenho contigo Mano Você vai estar dizendo É uma TensorFlow